Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? E o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, eu vou fazer um resumão. Vou falar sobre tudo que aconteceu no dia do Atlético, algumas questões que ainda podem acontecer, questões que não podem acontecer, então fica aqui comigo, se inscreve no canal, deixa like, participa, comenta no vídeo que a participação de vocês é muito importante. E o primeiro tema é sobre algo que eu trouxe já no final de semana, o pessoal vinha noticiando o acerto do José Aldo com o Atlético, só que no final de semana eu trouxe a informação que acabou se concretizando, que essa negociação parece ter ido por água abaixo. A proposta do Portimonense que chegou é melhor que do Atlético, o Globo Esporte conseguiu confirmar que essa situação está mais para o time português para o Atlético, que não ia entrar em concorrência, outros times brasileiros entraram na parada, mais de um time de fora do país, então como o Atlético segue sua filosofia de negociações, não entra em concorrência e não foi diferente com o José Aldo, então é um jogador que não deve chegar, notícia que ele chegaria, mas essa negociação não deve acontecer, o Atlético continua procurando jogadores para o seu meio campo, tem a questão do Evandro, que também tem uma possibilidade boa de acontecer, o Vini Locatelli é um jogador que é um alvo muito concreto do clube, o clube quer contar com o Vini Locatelli, mas são jogadores que ainda precisam negociar para estarem no Atlético, o Vini Locatelli, a Chapecoense valoriza muito o jogador porque sabe que é uma joia, o Evandro ali está sem clube, mas ainda precisa acertar os últimos detalhes, então esse é o primeiro tema, e falando, continuando no meio campo, hoje saiu a notícia, o pessoal lá de Minas Gerais, Vinícius Cris, o Léo Borrini, deram que o Atlético teve a proposta recusada pelo jogador Jadson do Cruzeiro, um jogador Jadson, um jogador que apareceu muito bem nesse ano, o Cruzeiro que está precisando apelar para peças jovens, já que a maioria dos seus medalhões deixou o clube, então o Jadson apareceu muito bem nesse começo de ano, é um jogador que a torcida do Cruzeiro olha com muito carinho para dar um retorno técnico nesse primeiro momento, um retorno financeiro, então o Cruzeiro não aceitou negociar o jogador, e o Cruzeiro que já recusou a proposta pelo Kaká, já recusou a proposta pelo Stênio, e acabou aceitando a proposta pelo Du. Agora eu vou dar a minha opinião rapidinho sobre o assunto, cara, o Atlético está fazendo algo que até já fizeram com o Atlético, entender a situação financeira, entender o momento do clube, no caso o Cruzeiro, e tentar explorar isso, o Atlético está fazendo uma oferta, se o Cruzeiro achar vantajosa, ele aceita, não está sendo legal, não está ali sendo jogador, está agindo dentro da normalidade, aproveitando o momento vulnerável de um dos principais adversários do futebol brasileiro, o Cruzeiro está enfraquecido agora, mas o Cruzeiro é um time muito forte em Copa do Brasil, sempre está disputando Libertadores, e o Atlético aproveitar esse momento vulnerável do Cruzeiro, eu acho natural, eu acho que aproveita as situações de mercado, porque o Atlético não conseguiria tirar um Stênio, não conseguiria tirar um Jackson, não conseguiria tirar um Kaká, como não conseguiu, mas o caso do Edu que foi positivo, se o Cruzeiro estivesse voando, ganhando títulos. O Cruzeiro está vulnerável, o Atlético aproveita essas situações de mercado, é um termo que o torcedor atleticano não precisa ter muito bem fixado na memória, porque o Atlético é um time que busca situações de mercado o tempo inteiro, ou seja, o jogador que está mais barato nessa situação, um clube que está precisando de uma grana imediata, então o Atlético está sempre ligado, onde ele pode conseguir bons jogadores, por situações de um custo menor. O Jadson nem chegaria para ser titular nesse primeiro momento, o Atlético tem o Wellington, o Atlético tem o Cidadinho, o Atlético tem o próprio Christian, que é um talento que já está no clube, mas seria uma oportunidade geral, de você ter um jogador de potencial no elenco, você ter um jogador para somar ali, mas é isso, não é uma necessidade imediata, o Atlético queria aproveitar uma situação de mercado, como já foi com o Stênio, como já foi com o Kaká, e como deu certo com o Edu, só que não deu certo, tenho certeza que o Atlético vai continuar de olho no Cruzeiro, para ver se consegue tirar mais uma joia, muita gente já fez isso com o Atlético, o Atlético já sofreu muito com o interesse de outros clubes nos seus jogadores, agora é a vez do Atlético fazer. E muita gente vem perguntando aqui no canal sobre o Nicão, o Nicão tem possibilidade de sair quando o Nicão vai renovar, o Nicão tem contrato com o Atlético até o fim de 2021, então não seria uma situação que o clube teria como prioridade renovar, acredito que o Nicão seja um grande ídolo do momento do Atlético, ali disputando com o Thiago Leno, com o Santos, pensei direitinho para formular essa frase, então a permanência do Nicão é muito importante, o Nicão é uma referência, o Nicão simboliza muito hoje para o Atlético, o Nicão simboliza um jogador que fez parte, na época mais vencedora do clube, como um jogador muito importante, então mais que um bom jogador, mais que talvez o melhor jogador do seu sistema ofensivo, o Nicão representa muito para o clube, é você chegar lá e saber que você vai poder contar com o Nicão, com o Nicão que já fez gol importante contra o Grêmio, já fez gol importante na campanha da Sul-Americana, então você ter o Nicão representa muito mais, é a sua relação com o seu torcedor, é a relação ídolo-torcedor, mas é um jogador que já demonstrou interesse em sair do clube, o Paulo Pitombeira, que é o empresário que agora faz parte dessa negociação com o Nicão, é o empresário que representa o Nicão, está muito focado na negociação com o Roger Guedes, o Paulo Pitombeira tem uma relação muito boa com o mercado chinês, tem uma relação muito boa com o mercado do Oriente, então não é impossível aparecer propostas no futuro recente para o Nicão, a questão do Covid-19 ainda impossibilita negociações para fora do país, mas o Paulo Pitombeira é um empresário muito bem relacionado com mercados de fora do país, mercados que aceitariam o Nicão tranquilamente, e dariam o que o Nicão busca, que é essa independência financeira, dariam um pé de meia muito gordo para o Nicão, então se você me perguntar, é possível o Nicão sair? É possível o Nicão sair, o contexto está bem propício para isso acontecer, já chegou o propósito? Por enquanto, pelo que eu sei, não, estou tentando falar com o Paulo Pitombeira, estou tentando falar com os sócios do empresário, mas ainda não consegui a confirmação, não me informou do interesse do Nicão, sempre acontecem saudades, mundo árabe, enfim, mas a situação do mundo impossibilita um grande fluxo de negociações para o Oriente, enfim, para o mercado árabe, para o mercado chinês, então isso pode ajudar a permanência do Nicão, pelo menos até o fim dessa temporada, e depois a gente vai ver como vai ser levada essa negociação, se vão chegar propostas, quais propostas vão chegar, lembrando que Corinthians e Grêmio já consultaram o Atlético para contar com o Nicão, e nenhuma negociação deu certo, o Corinthians disponibilizou uma lista de jogadores, o Grêmio também ofereceu o Tassiano, ofereceu o Ferreira e o Antônio Nicão, mas acho que no Brasil, até por essa imagem de ídolo, seria muito bom o Nicão só jogar no Atlético, se chegar uma proposta boa de fora, eu acho que não tem muito como segurar, por essa vontade do jogador construir seu pé de meia, mas enquanto ele vai ficando, vai ser um jogador muito importante para o clube, como eu falei, é uma referência nesse setor ofensivo que vem sendo reconstruído, o Atlético perdeu o Marco Ruben, perdeu o Bruno, perdeu o Bruno, e agora é a missão do Dorival reconstruir esse setor, e eu tenho certeza que um pilar certo vai ser o Nicão. Agora a gente já falou de três assuntos, vamos falar sobre a questão dos direitos de TV, agora que o Atlético conta com os direitos de TV em relação ao MP do futebol, enquanto essa MP não cair, os direitos estão na mão do Atlético, que o Mauro Celso Petralha falou hoje no seu Twitter, o presidente Petralha tweetou lá, e deixou entender que o Atlético agora vai priorizar transmitir seus próprios jogos. O que eu posso trazer para vocês em relação a isso, o que eu vou trazer de novo? O Atlético tem uma relação muito boa com uma empresa de comunicação, que já está de olho nesse mercado de transmissão de jogos, já está de olho nesse envolvimento, nessas possibilidades com o MP do futebol, que presta uma consultoria para o Atlético, para o Atlético dar os próximos passos muito bem, entendendo o que está fazendo. Estou tentando achar as palavras certas, porque é um mercado novo, é um mercado difícil, mas o Atlético está bem assessorado. Se o Atlético resolver hoje, vou transmitir todos os jogos do ano, e é isso, acabou. Só quero transmitir para sócios. Hoje o Atlético tem essa possibilidade, porque tem uma relação muito boa, uma relação com essa empresa que vai te fortalecer, que vai te fornecer condições para você fazer o que você quiser nessa área de comunicação. Então, quando o presidente Petralha fala sobre essas possibilidades de transmitir os jogos, de ter todas essas transmissões na mão do Atlético, é porque ele sabe que ele tem como fazer isso. Então, o Atlético já sai na frente dos outros clubes por entender muito bem como faz isso, por já estar vislumbrando essas situações. E é isso, o Atlético tem um parceiro muito forte para poder transmitir seus jogos, para fazer seu conteúdo, para fazer as suas transmissões. E como a gente sempre sabe, o Atlético não dá ponto sem não. O Atlético entende muito na questão empresarial e não daria o mole de ficar cantando para os sete ventos sem poder fazer, sem ter todas as condições de fazer o que ele se propõe. Então, o Atlético está muito bem servido nessa questão de transmissão de partidas, se realmente for algo que o Atlético desejará fazer. Existe toda uma consultoria nessa área de comunicação de uma empresa que vai se consolidar cada vez mais no mercado junto com o Atlético Paranaense, uma relação que o presidente Mário Celso Petralha tem há algum tempo e cada vez se fortalece mais. Beleza, rapaziada? Falei de quatro assuntos, espero não ter esquecido de nada, conseguir abranger todos os temas. Quero a opinião de vocês sobre os quatro temas e vamos sentir falta do Micão, se o Micão sair, querem que o Micão termine a carreira no Atlético. Vocês querem ver os jogos do Atlético na Furacão Play? Concordo que acabou com essa história de Globo, agora o clube tem que transmitir suas partidas. Essa questão com o Cruzeiro também. Quem vocês queriam ver do Cruzeiro no Atlético? E a questão do José Aldo, né? Mas o Atlético continua de olho no mercado para reforçar o setor de meio de campo. Beleza, rapaziada? Tamo junto! Anas!